Beleza pessoal, eu sou o Guilherme Fall do Projeto Dicas de Áudio e agora a gente vai começar uma série falando sobre a linha QU da Alan Hitch, ok? Especificadamente nessa série a gente vai falar sobre a Q32, ok? Mas existe a Q32, a Q24 canais, a Q16, a QPack, que é um rack portátil, que expande até 32 canais com tela touch e a QUSB, que é igual a QPack, mas a diferença é que ela não tem a tela touch, ok? Então vamos lá, essa é a Q32 canais, ela dispõe de 32 entradas com pré-amplificação, essas entradas utilizam o pré-analogic Q, um ótimo pré da linha Alan Hitch. Eu tenho então 32 canais com a conexão XLR para microfones, entrada balanceada e tenho também aqui as 32 entradas de linha, ok? Chamada aí de line, mas ela não se limita somente aos 32 canais, esses 32 canais são com esses pré-amplificadores e com canais balanceados, mas nós temos também aqui mais dois canais canais estéreos, ok? Totalizando aí, no caso, 36 canais, ok? Também temos mais uma entrada que fica aqui na parte superior da mesa, tá? Que é o ST-3IN, que ele é uma conexão já para P2, então para dispositivos mobile você pode conectar já a cabo P2, P2 e utilizar também essa entrada, totalizando aí, no caso, 38 entradas, ok? Também temos aqui, na parte superior aqui da traseira da mesa, duas entradas para conexão de lâmpadas, ok? Onde você pode, em um ambiente mais de penumbra ou escurecido, por conta de shows e eventos, você pode instalar duas lâmpadas para iluminar a superfície de controle da mesa, ok? Também dispomos aí das conexões digitais da mesa, onde eu tenho aqui a conexão de rede D-Snake, onde vão ser ligados aqui na D-Snake multicabos digitais, como o AB168, por exemplo, da própria Alan Hitch. Então, eu consigo também ter os 32 canais de entrada e mais todas as saídas dela através de um cabo de rede apenas, chegando até um local que eu queira instalar. Então, isso é algo muito interessante também dessa mesa, tá? Que além dela ter aqui os 32 canais, ela também pode ter um chamado Stagebox, né? Aonde eu colocaria um multicabo digital, enviando os 32 canais e todas as saídas da mesa através desse Stage externamente, ok? Ela também tem uma conexão de rede para network, tá? Essa conexão aqui, eu posso ligar, por exemplo, um roteador nela. O legal é que eu não preciso de nenhum outro protocolo, tá? Simplesmente eu ligo o roteador aqui e consigo acessar a mesa via remoto de qualquer tablet, celular, tá? Eu consigo ter aí o controle remoto da mesa, tá? Nos aplicativos para iPhone ou Android, né? Os aplicativos para celulares, eu tenho a possibilidade de ter o QU, tá? O QU, né? Onde eu tenho nele a possibilidade de controlar todas as saídas, tá? Então, cada músico, por exemplo, pode ter esse aplicativo no seu celular e o próprio músico controla a mixagem, no caso do fone de ouvido dele, do spot dele, do retorno dele, tá? Isso eu acho muito legal, bacana. Também tenho aqui uma conexão USB, tá? Essa conexão USB 2.0 faz com que a minha mesa também converse com o meu computador. Dessa forma, eu posso, então, gravar os 32 canais em uma DAW, né? No caso que eu estou usando hoje o QBase. E posso também devolver esses 32 canais novamente para a mesa, de maneira a fazer meu check-line ali sem ter ninguém no palco. Então, eu posso gravar um show da minha banda ou gravar aí um culto na minha igreja e sem ter ninguém fazer uma equalização, testar, treinar as funções da mesa, testar possibilidades de mixagem e a dinâmica do show, tá? Tudo através desse USB também. Então, ela grava os 32 canais e reproduz os 32 canais. Mas, se eu quiser usar ela também só como player, posso tocar só um LR do meu computador e abrir direto na minha mesa. Essa possibilidade eu acho muito interessante também para uma banda, tá? Imagina que a banda dispara samplers, né? Ou o que alguém chama de VS, que são aí instrumentos gravados para acompanhar ou complementar a minha banda. Eu posso usar essa conexão USB para tal finalidade sem ter que passar um monte de cabo, só com o USB conectado ao computador, disparar clique, de repente vozes e tudo em canais separados, inclusive para o meu técnico poder mixar. Também posso ter aí a possibilidade do iPad, né? Onde eu controlo toda a superfície da mesa conectada no meu roteamento aqui, network. Onde eu acho que é muito bom. Onde eu acho que é muito bom. Onde eu acho que é muito bom.